Aí ó, começamos a jogar um espigão pra cima já, tem mais essa molezinha pra nós jogar, a gente tem 400 quilos O meu parceiro tá ali fazendo um treino, como é que não vai subir a outra, meus parça Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar por fora, antes e depois Já jogou uma peça ali já, que não tinha antes E vamos torcer pra ser fácil de pôr a outra, porque aquela ali deu trabalho demais